Os elefantinhos rosas que vivem voando no céu Um dia bateram sem querer no trenó do Papai Noel E o bom velhinho não sabia o que fazer Com os brinquedinhos que ele tinha que entregar Pras criancinhas Pras criancinhas Então os duendes verdinhos que moram no jardim Vendo que o bom velhinho chorava a tristeza sem fim Resolveram ajudar E os brinquedinhos foram entregar Pras criancinhas Felizes criancinhas Bom velhinho Não chores mais Os doendinhos vão ajudar você a vencer Sua tristeza Montados nos elefantinhos rosas pelo céu E aí galera, nós da banda Amarilha Gabriela E a 89, a Rádio Rock Desejamos a todos um feliz Natal Um próspero ano novo E muito Rock'n'Roll E muito Rock'n'Roll